Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar essa flor maravilhosa, que eu vou colocar o nome dela aqui para vocês, é da família da Amarilis. Olha que espetáculo de flor. Fiz uma pesquisa no Google, olha só que legal. E ela é uma planta que até hoje eu não senti perfume dela, tá gente? Acabou de dar uma chuva abençoada aqui. Olha que tolceira magnífica. Tá vendo? Eu plantei ela no chão aqui, ela está no sol pleno hoje, tá nublado, cheio de matinhos para carpir, né gente? Vida real. E ela floresce uma vez ao ano, linda demais, e ela é uma planta bulbosa. Você tem dela? Se você tiver, você pode plantar num vaso grande, ela estava num vaso grande, tá? E depois ela entorceirou muito, não cabia mais o vaso. Meu marido plantou aqui no chão para mim. E olha só, ela tem esses caules grossos, é onde saem as flores. E as folhas. Daqui a pouco, essas folhas começam a melar e secar e cair. Parece que a planta está morrendo. Mas como ela é de bulbos ou de batatas, né? Fica dentro da terra. Ela fica por meses em dormência. depois ela começa a soltar folhas, tudo de novo. E nesta época ela floresce. Infelizmente é só uma vez ao ano, né? Mas, você conhece meu canal? Se inscreva aqui, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e vem conhecer todos os meus outros vídeos. que eu não falo só de plantas, eu falo de muitas orquídeas. Tenho muitas dicas aqui no meu canal. E faz um tour, um Giflix aqui no meu canal. Você vai adorar os meus vídeos. Compartilha! E vamos encerrar o vídeo com essa tolceira esplendorosa. Você também gostou? Você tem dela? Deixe nos comentários. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.